O senador José Sarney chegou para o último dia na presidência da casa, acompanhado por parlamentares do PMDB. Não falou com a imprensa e seguiu direto para o gabinete, onde foi recebido por diretores do Senado. No plenário, foi cumprimentado por senadores. Sentou pela última vez na cadeira de presidente e pediu um minuto de silêncio pelas vítimas da tragédia de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Antes de iniciar a votação que elegeria o novo presidente do Senado, Sarney fez um discurso de despedida. Falou de toda a sua gestão e apresentou um balanço dos trabalhos de 2012. Foram 126 sessões deliberativas e quase 2.500 matérias apreciadas. Todo este trabalho foi fruto de uma ação conjunta da mesa, das lideranças da casa, uma vez que sempre tive o modo de agir em decisões colegiadas. Ele defendeu a liberdade de imprensa e disse que não guarda rancor das críticas que recebeu como presidente do Senado. Faz parte da minha conduta não apenas pregar a democracia, mas praticá-la. Como democrata, sempre todos ouvi, procurei compreender a posição dos adversários, respeitar opiniões divergentes, até mesmo suportar injustiças e verdades mais caluniosas. Sarney se emocionou ao lembrar os 58 anos de vida pública. Sou senador que por mais tempo serviu ao Senado da República. E em termos de mandatos eletivos, sou o mais longevo da nossa história republicana. Sempre fiz questão de não ficar parado, olhando para o passado. Ao contrário, pautei minhas gestões por estar voltado para o futuro e a modernidade e para aprofundar a democracia no exercício da cidadania e dos direitos civis e dos direitos sociais. Dediquei toda a minha vida à política ao serviço do meu país. Minha reflexão final é que essa paixão do bem comum e da política é maior do que a paixão da vida. E agradeceu aos senadores. Minha palavra final, portanto, é de gratidão às senhoras senadoras, meus colegas e minhas amigas, a quem desejo a maior felicidade e um grande êxito pessoal. Muito obrigado.